Tô pelo rio de nove, zero Pode se arrumar que eu te espero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa todos os erros Amo me ver no espelho, sou vaidoso é óbvio O meu dedo do meio, é o meu amor próprio Pro alto traçantes, nós fumando a pula As estrelas mais brilhantes, tão na noite escura Diz que vede, diz que a vida é culta Diz que me ama, baby vem tirar minha blusa Marrolando a cidade, vivo minha verdade É que nós é a mais, coração tá em paz Aperto baseado, me chama de lindo Nunca tô ocupado, mas sempre tô produzindo Minha tropa vive rindo Meu jeito acelerado, te faz botar o cinto Quero teu beijo ao vivo Não vivo pra agradar Marrolando e bolado Vivo pra agradecer Sou iluminado Quem pode me tirar? Tudo foi só quer me dizer Pelo rio de leve zero Pode se arrumar que eu te espero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo o 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 que eu quero Amém.